Duvidei, questionei, os projetos que Deus tinha preparado para mim Não entendia o porquê de tantas provações, o porquê de tantas lutas para se obter vitória Vivi assim, por muito tempo procurando encontrar explicação Mas a palavra do Senhor me deu total revelação E é no tempo do Senhor que as promessas acontecem Mas quase parei no meio do caminho, em meio às afrontas, pedras e espinhos Pensava que ao meu lado tinha bons amigos Mas quando eu me vi na prova eu senti a mão de Deus me conduzindo Mas aprendi que é no vale onde Deus se manifesta É no meio do deserto que a fé do crente aumenta A palavra nos afirma que é preciso ser provado para sermos aprovados Aí eu pude entender que as bondades do Senhor nunca serão nosso querer Hoje estou firmado em Cristo, sei que nele vou vencer Vou passando pelas provas, conquistando a vitória Mas quase parei no meio do caminho, em meio às afrontas, pedras e espinhos Pensava que ao meu lado tinha bons amigos Mas quando eu me vi na prova eu senti a mão de Deus me conduzindo Mas aprendi que é no vale onde Deus se manifesta É no meio do deserto que a fé do crente aumenta A palavra nos afirma que é preciso ser provado para sermos aprovados Aí eu pude entender que as bondades do Senhor nunca serão nosso querer Hoje estou firmado em Cristo, sei que nele vou vencer Vou passando pelas provas, conquistando a vitória Aprendi Aprendi